Chegou o aniversário da Gazin de Colniza! Nosso maior presente é ter você com a gente, vem pra festa! Compre a Camabox Paris Gold em 10x100 juros e sem entrada e concorra no sorteio das viagens pra Paris e mais! Lavadora Electrolux 12kg em 10x100 juros e 139,90 Celular Samsung Galaxy J5 em 10x100 juros de 89,90 Toda linha de móveis e brinquedos e muito mais em 10x100 juros e sem entrada no carnê A festa é toda pra você! Tem que ter aniversário da Gazin! A festa é toda pra você! Tem que ter aniversário da Gazin de Colniza!